Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição com um recado para os aposentados. O fim do mês é a data limite para fazer a comprovação de vida. Quem vai explicar isso para a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. João Pedro, boa tarde para você. Oi Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, Roberto. Esse é um procedimento importante para evitar fraudes ou pagamentos indevidos de benefícios e é obrigatório para todos os segurados do INSS que recebem por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. O prazo para fazer essa comprovação de vida se encerraria no último dia 31 de dezembro do ano passado, mas foi estendido até o próximo dia 28 de fevereiro, próxima quarta-feira. Isso porque muita gente não tinha feito esse procedimento até o final do ano passado. Então para fazer essa comprovação de vida ou segurado deve comparecer a agência bancária ao banco onde recebe o benefício portando um documento de identificação com foto. Alguns bancos também oferecem a possibilidade de fazer essa comprovação por meio de biometria nos terminais de autoatendimento. Quem não puder comparecer a uma agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção, por exemplo, pode fazer esse reconhecimento por meio de um procurador cadastrado no INSS. Quem vive no exterior e é segurado do INSS também precisa fazer essa comprovação de vida. Quem tiver mais dúvidas pode buscar informações, mais informações na página do INSS na internet. O endereço é www.inss.gov.br ou ainda ligar na central de atendimento no telefone 135. Roberto, com você. É isso aí, João Pedro. Dá tempo ainda de correr e fazer a prova de vida. Obrigado pelas informações. A prévia da inflação de fevereiro ficou em 0,38% abaixo do valor registrado em janeiro. De acordo com o IBGE, esta foi a segunda menor taxa para o mês de fevereiro desde a implantação do Plano Real em 1994. O acumulado dos últimos 12 meses foi de 2,86%, abaixo do percentual medido nos 12 meses imediatamente anteriores. Assim como no mês de janeiro, o setor de habitação foi o que mais contribuiu para segurar o aumento de preços em fevereiro. Usuários de celulares piratas no Distrito Federal e em Goiás começaram a receber mensagens da Anatel sobre o bloqueio dos aparelhos. O sistema da Agência Nacional de Telecomunicações vai ser instalado em todo o país até 2019. O Brasil é um dos maiores consumidores de celulares do mundo. O país fechou o ano de 2017 com mais de 236 milhões de linhas em operação. O número é superior ao de habitantes. Mas muitos aparelhos usados aqui são irregulares. A Anatel calcula que cerca de um milhão de aparelhos celulares piratas entram em operação no Brasil mensalmente. E para combater esta irregularidade, a Agência Nacional de Telecomunicações vai bloquear essas linhas a partir de maio. A operação vai ser dividida em etapas. Os donos de aparelhos piratas no Distrito Federal e em Goiás já estão recebendo uma mensagem de texto informando que a linha será bloqueada. No dia 9 de maio, elas já estarão inoperantes. O sistema também vai valer para outros estados. Em dezembro, o bloqueio acontece no Acre, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em março do ano que vem, será a vez de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e dos estados do Nordeste e Norte. Muitos usuários já sabem que comprar aparelho pirata é ilegal. Não compre celular por aí pirata que você vai ter prejuízo. A maioria é roubada. Pode prejudicar você estar fortalecendo o crime, né? E o coordenador da Anatel explica que os aparelhos autorizados garantem também a segurança dos usuários. Questões de materiais cancerígenos não podem ser utilizados em aparelhos regulares. A questão do choque elétrico, tanto do carregador como do cabo, que são testados no processo de certificação. A qualidade da bateria para que ela não aqueça e até não exploda no extremo. Outra questão, como aparelhos irregulares não têm componente de qualidade. A qualidade da comunicação em si é ruim. Já os aparelhos regulares são vendidos em lojas legais e vêm com selo de certificação da Anatel. A agência disponibilizou um site na internet explicando como identificar aparelhos piratas para evitar que os consumidores sejam enganados. Estão lá todos os detalhes do cronograma de desligamento das linhas e na mesma página é possível consultar se o seu celular é legal. Acesse anatel.gov.br barra celular legal. O ministro Henrique Meirelles concedeu hoje uma entrevista à rádio Jovem Pan e disse que a previsão de crescimento do Brasil para este ano é de 3%. O fato é que a inflação de 17 foi a mais baixa desde 1998. A inflação para as classes de renda mais baixa que levam em conta os itens de consumo das classes que ganham menos é a mais baixa da história do Brasil. O fato é que o Brasil já cresceu 1% o ano passado e as previsões da maioria dos economistas, inclusive segundo o boletim Focus do Banco Central, é um crescimento de previsões que já se aproximam de 3%, sendo que a previsão aqui do Ministério da Fazenda é 3%. E ainda sobre economia, o Ministério da Fazenda se manifestou nesta manhã sobre a revisão da nota do Brasil pela agência internacional FIT. A agência passou a nota de crédito do Brasil de BB para BB menos, com alteração na perspectiva de negativa para estável. De acordo com o ministério, a agência reconhece a força dos fundamentos macroeconômicos brasileiros e aponta a necessidade de aprovação de reformas. O ministério destaca que a dívida pública federal conta atualmente com uma composição saudável e baixa concentração de vencimentos no curto prazo, além de uma base diversificada de investidores. O governo ressalta ainda os avanços já obtidos com a aprovação de medidas como o teto de gastos, a reforma trabalhista, o programa de recuperação fiscal dos estados, a reformulação das políticas de crédito do BNDES e a nova taxa de longo prazo, a TLP. Ainda na nota, o ministério afirma que o governo segue comprometido em progredir com a agenda de reformas macroeco e microeconômicas destinadas a garantir o equilíbrio das contas públicas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.